Aproveita, aproveita novinha Aproveita, aproveita novinha Aproveita, aproveita novinha Que eu tô chapadão Tira foto dentro do meu carro Em cima da minha moto com o meu cordão Aproveita, aproveita novinha Que eu tô chapado até de manhã Tira foto da gente beijando E posta no Instagram Aproveita, aproveita novinha Vai, fica à vontade Espera eu dormir Sabota meu WhatsApp Aproveita, aproveita novinha Aproveita, aproveita E eu tô chapadão Tira foto dentro do meu carro Em cima da minha moto com o meu cordão Aproveita, aproveita novinha Que eu tô chapado até de manhã Vira foto da gente beijando E posta no Instagram Aproveita, aproveita novinha Vai, fica à vontade Espera eu dormir e sabota meu WhatsApp Aproveita, aproveita novinha Aproveita, aproveita Aproveita, 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 aproveita novinha Aproveita, aproveita novinha Que eu tô embrassado Dá um tapa na minha cara E me chama de safado Aproveita, aproveita novinha Aproveita, aproveita Aproveita, aproveita Aproveita, aproveita novinha Aproveita Aproveita, aproveita novinha Aproveita, aproveita novinha Aproveita, aproveita novinha, que eu tô chapadão Tira foto dentro do meu carro, em cima da minha moto com o meu cordão Aproveita, aproveita novinha, que eu tô chapado até de manhã Tira foto da gente beijando e posta no Instagram Aproveita, aproveita novinha, vai, fica à vontade Espera eu dormir e sabota meu WhatsApp Aproveita, aproveita novinha, aproveita, aproveita Aproveita, 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 aproveita novinha Aproveita, 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 aproveita novinha Aproveita, 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 aproveita novinha Aproveita, aproveita novinha, que eu tô chapadão Tira foto dentro do meu carro, em cima da minha moto com o meu cordão Aproveita, aproveita novinha, que eu tô chapado até de manhã Tira foto da gente beijando e posta no Instagram Aproveita, aproveita novinha, vai, fica à vontade Espera eu dormir e sabota meu WhatsApp Aproveita, aproveita, novinha Aproveita, aproveita Aproveita, 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 novinha Aproveita, aproveita, novinha E eu tô embrassado Dá um tapa na minha cara e me chama de safado Aproveita, aproveita, novinha Aproveita, aproveita Aproveita, aproveita Aproveita, novinha, aproveita Esse é o William Silva, os melhores lançamentos estão aqui